Fantasminha, que rimão, és um grande comilão Gostas muito de massinha, cus, 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 cus Que é isto aqui pá? Isto tá bom Vestido para casar, lá foi o que rimão Pronto para arrasar, capa em gala na mão Na hora da verdade, ela não me apareceu Fiquei branco, vai ser o melhor que me aconteceu Uma dor de morro, como eu nunca senti Na casa do amor, quase faleci E ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou E aleluia E gente é que vá baixo, vai baixo, vai baixo Vem na hacha, vai na hacha Já está louco, morris, quem tem terra é feliz Quem tem terra é feliz E gente é que vá baixo, vai baixo, vai baixo Vem na hacha, vai na hacha Já está louco, morris, quem tem terra é feliz Quem tem terra é feliz Vestido para casar, lá foi o que rimão Pronto para arrasar, capa em gala na mão Na hora da verdade, ela não me apareceu Fiquei branco, vai ser o melhor que me aconteceu Uma dor de morro, como eu nunca senti Na casa do amor, quase faleci E ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou E aleluia E gente é que vá baixo, vai baixo, vai baixo, vai baixo, vai na hacha Já está louco, morris, quem tem terra é feliz E gente é que vá baixo, vai baixo, vai baixo, vai baixo Vem na hacha, vai na hacha Já está louco, morris, quem tem terra é feliz E gente é que vá baixo, vai baixo, vai baixo, vai baixo, vai na hacha Já está louco, morris, quem tem terra é feliz Quem tem terra é feliz E gente é que vá baixo, vai baixo, vai baixo, vai baixo, vai na hacha Já está louco, morris, quem tem terra é feliz Quem tem terra é feliz Subscreve o canal do Bloco Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar, arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdes e Nascê Tens o Bloco do Carnaval